Saudados os players, hoje estamos aqui nesse evento itinerante aí, ó, museu dos videogames aí, ó Vários consoles aí no Shopping Taquer aí pra vocês verem assistir aí, jogar aí, ó Conhecer um pouco dos games Muitos games, ó, sério, Playstation, PS4 aí pra vocês apreciar A filha aqui hoje tá frenética Vamos acompanhar alguns games aí Chamada Flávio 800, Switch aí, Smash Bros Jogam fortes consoles aí, ó Pra vocês verem apreciar hoje Tá vendo aqui hoje tá frenética Aí, ó, mexe pro lado aí o pessoal jogando aí O Nintendo Switch Nossa, acompanhando aí alguns games Tô dando uma volta aqui, mas eu vou falar Algumas das posições aí Tem o diante desse aqui Mas, como alguns games, ainda ficou faltando aqui o Máquina do Guitar Hero, não tô vendo A máquina da Band Rock E a Pump Outra máquina de dança Também não tá aqui no evento hoje Acho que eles esqueceram aí Essas máquinas, esses jogos aí também não poderiam faltar, né Eu acho que deveria dar um complemento aí Mas tá louco aí, ó O PS4 aí na luta aí E tá estoura Ó, mortal aí A fila hoje tá estoura aqui Eu ia chegar aqui pra jogar um game hoje Mas tá vendo que hoje tá osso Esse fila aqui tá complicado Tem uns... Esse quadro daqui eu jogo aqui, ó De motorizar aí Tem a parte também dos... Dos consoles, né Nossa parte tá pelo shopping aí Que aí estamos no shopping daquera aí pra vocês Ok, saudosos os preços Vamos continuar com algumas informações aí dos jogos aí E a informação dos produtos consoles aí Então vamos lá do Atari que anunciou aí Em 1975 aí o Atari Pong Da Home Pong lá do C100 Um console bem mais simples De jogar que é o Odyssey O videogame só tinha Um jogo, o Pong Os botões, né Ficavam aí no próprio aparelho E não havia joystick E nem game cards Assim uma das maiores redes de lojas dos Estados Unidos, né Encomendou 150 mil unidades E ela avocou as vendas Depois disso Instalou-se uma verdadeira era do Pong E aí seguindo na sequência Temos aí o... De 1976, né Que é o... Atari Super Pong aí Então o Atari ficou bastante empolgado aí Aí com o sucesso do Pong Estava disposto a tornar o seu console ainda mais competitivo No mercado de games E foi então que em 1976 A empresa apresentou aí o Super Pong O 640 Uma versão totalmente turpinada Que agora disponibilizava As... Os... Os games maníacos, né Quatro jogos Attackers, Hortirers, Super Pong e Pong E... Na sequência dos Atari também Se tiveram aí o Atari Ultra Pong Doubles De 1977 Atari Ultra que o videogame lançou aí no ano de 1977 E foi uma versão seguinte do Super Pong Além de apresentar o visual mais moderno O console constava com 16 jogos Devidamente identificados por intermédios dos ícones no console Estava a versão Tinha como dois controles Tinha condições aí de serem aí destacados Do console e dava uma certa liberdade E aí do... O RCA Studio 2, né De 1977 também Um pouco aí do Studio 2 Lançado em janeiro de 1977 Pela... Pela fabricante, né Da eletrônica SCA Não levou o título de primeiro videogame A utilizar cartuches Isso porque alguns meses antes A Flashfinder lançou o Channel F Na memória O Studio 2 vinha com cinco jogos Do Go, Bombies, Freeway, Maths e Petal E esses foram aí A apresentação da Karen Preta, né Teve aí de... De outros novos cartuches, né No jogo aí Aí também temos ali o... Vinalta, né TV Master Ok, só dois os plays Não posso agora e continue no play Vamos lá pro atalho do emissão Do Death Verde Emissão totalmente desenvolvida Aí na cor preta E foi lançada aí No ano de 1982 Aí com a apelidade aí De Death Verde Como homenagear o público aí Da série Star Wars aí Aqui no Brasil A Polybox Anunciou aí o Atari 2600 Em 1983 Este visual Nas outras formas de versões Chegaram posteriormente Com as algumas modificações À disposição aí Dos botões E dos consoles e controles Do Atari 5200 Ele foi lançado Sucessor aí 2600 A tampa crítica E também sobre os consoles aí Escondido Compartilou aí como se colocava Com os dois oitiques E a caixa RF E conectava aí o videogame A TV E trazia aí A entrada de fone de energia Os cartuchos de console E eram diferentemente Com os consoles Que eram compatíveis Com os cartuchos da 2600 Mas atrás daí Criaram o adaptador Mas tornou-se aí Um fracasso Esse controle de alavante Lembra um passador De marcha de carro Do Atari 7800 A tentativa do Atari Reverteu o fracasso aí Com 5200 aí Já aceitava aí E aí os cartuchos Dos 2600 O hardware era superior Ao do seu concorrente Da Nintendo de 8 bits No Nintendo concorrente A serva dos jogos Decretou com a sua morte A gradiente aí Quase o lançou do Brasil Mas adaptou-se aí Pela A Fatal System A colonia das Ness Aliás Veio como 7800 aí Quase Identificado com a Apple Do Phantom Do Atari Jaguar É um visual que você Apresenta aí Bem diferente Dos consoles Dos anteriores O Atari Jaguar Foi considerado aí O primeiro videogame aí De 64 bits Do mercado Embora esse título aí Seja Discutivo né Por algum dos colecionadores Aí de videogames aí As vendas foram péssimas E depois de pouco mais De quatro anos aí Deixou de ser fabricado Com apenas 44 jogos Oficiais produzidos O Atari Jaguar CD Em 1995 Renunciado o Jaguar CD Como acessório aí E aí Pudia ser encaixado aí Em cima né Do Jaguar O local aí Onde colocava ali O cartucho E dava aí Condições aí De rodar O jogo de CD O visual Era No mínimo aí Estranho Mas com o jogo de CD Que até mesmo Ganhava Os apelidos A tampa É privada Na verdade De 11 jogos Oficiais Foi desenvolvido aí Para se divertir Com o jogo de CD Essas são as informações De Salvador dos Plays Ok Salvador dos Plays Vamos pausar agora Continuando o Play Vamos continuar vendo Os consoles e as histórias Aí do Museu dos Videogames Então aí está o Atari Dactar Que foi a primeira versão Lançada aí Pela Milton né Que havia Recém comprado aí A Safe Eletronica E que produzia aí O Dactar A mudada de nome aí Aí foram colocados aí No mercado modernos E alguns modelos aí Mais simples E também mais sofisticados Com detalhes Em cromado E ele era compatível Com os jogos do Atari Embora fosse bem parecido Com o jogo original Era um clone não autorizado Tendo outros modelos aí Temos aqui também Um Atari Junior Forte Ribbon De 1986 É Que foi lançado aí Também Ele era também Fazer aí com o Atari De 2600 Junior Foi mandar as últimas Tentativas de fazer O seu console Continuar sendo competitivo No mercado O visual mudou aí Totalmente De linha Atari Mas por dentro Era igualzinho O apelo maior Era o preço Cerca de 50 dólares Apelidade de Short Ribbon É o do pequeno Arco-íris aí Gravado aí abaixo Da logomarca Aí a maior versão Toda em preto e branco Também foi lançada Do Atari Do Atari Junior Long Long Ribbon Também identifica a versão Anterior O Atari 2600 Junior O Long Ribbon Foi também conhecido aí Como a versão O Vision 1 E nada mudava por dentro E nada mudava por dentro E por fora Apenas um incremento No visual Com a aplicação De um arco-íris E maior abaixo Da E abaixo da Logomarca Algumas versões Contavam aí com os controles Do Atari 7800 E outra vinha Com a Com os Gamipads Aí do estilo Da Nintendinho Teve também Um Atari Um Flashback 2004 Ele já Já dá mão De outros ônus aí E aí ele lançou aí Esse Atari Flashback 2004 Sendo miniatura Do modelo 7800 Quando ele tem Controles Na memória Ele traz Já 20 jogos Sendo 15 da plataforma E 2600 E 5 Do 7800 Não tinha entrada Aqui para a Cartoose Entre os games Da memória Que estava Adventure RTC Battle Asteroides Battlezone Breakout Crystal Crystal Desert Falcon E FultiFight Todos os plays Não posso agora E continue no play Aí temos aí o Atari 2600 De 1983 Aí Da Prolis Vox Aí foi A única aparelha Realmente reconhecida Pela Atari Americana Aqui no Brasil Aparecida aí Com a versão Death Verde Deveu os Estados Unidos E chegou A forte campanha Publicitária Ameaçada jurídica Contra o concorrente Que vendia Consoles não autorizados E o modelo Atrás do 2600 Trazia forte Controle De desafiar os presos Ao seu console O Colecon Gemini De 1982 É lançados Estados Unidos Aí Por intermédio Da rival Colecon A mesma fabricante Do ColecVision O videogame Gemini Chegou Com uma alternativa Compacta E barata Em relação Ao Atari 2600 O console Era compatível Com todos os títulos Do 2600 E pelo visual Podia se notar Que ele inspirou Outros clones Conhecidos Como os nossos Supergames CCR O TV 2600 Em 1987 Aí Ele era um clone Do Atari No Brasil Que era identificado Por um fabricante Com um visual Praticamente idêntico Ao oficial Atari Junior Short Rebox Esse console Tinha como as versões 32, 64 E 128 jogos O chato É que para o jogador Selecionar os jogos Era necessário Ligar e desligar O aparelho Até chegar ao título Que o Game Maníaco Gostaria de jogar O Dimestri DJ 9100 Em 1985 Ele Ele é A empresa do Brasil Não era conhecida Pela fabricação Fabricação De calculadoras Eletrônicas Microcomputadores Compatíveis Com a Apple II A projetou Em 1906 O Atari Dynamics VJ 9100 Esse raríssimo Console Que já foi Até considerado Uma lenda Entre os Colecionadores É praticamente Idêntico A versão VJ 9000 Tradicionalmente Linha vermelha Frontal E foi mantida Pela Dynamics E temos A Atari Milma Lançada Pela opção Barata No Brasil Que era o Memory Game Da Mirna E diferentes Vistos dos jogos Embutidos na memória Houve essa versão 36, 32, 64, 128, 256 jogos A vantagem era A mesma coisa Ser compatível Com caixas Cartuches E Atari Ainda houve O mercado Dos modelos De consoles Bem parecidos Com a marca De fabricante Ok Só o gol dos plays Não posso agora Continuando o play Vamos continuar Com as informações Dos consoles Então vamos Para o telejogo Da Fia Confort 2 Lançado No ano 1978 E aí o jogo Ganhou um visual Moderno Com uma madeira Mais clara E também Uma placa De metal E com as telas Específicas Dos 10 jogos Coloridos O hockey O tênis O paredão 1 Paredão 2 Basket 1 Basket 2 Futebol Barreira Tirou alvo 1 E tirou alvo 2 O diferencial Desse videogame É que ele Apresentava Os dois controles Destacados Os controles Aqui As alavanquinhas E teve também O arcade Emissão 82 E o arcade 2001 Ele é pela Emerson Radio Corp É um console Baseado no Chip Philp Cinetics De 2650 De 3058 MHz Com 512 Bates De RAM Resolução Do verde É de 128 A 208 Além de cores De áudio e mono O console Visava a concorrência Com o Atari De 2600 E a televisão Mas como não tinha Contratos Com os produtores Dos jogos Que fizeram Cópias não autorizadas Como o Space Em Parkman Segundo as informações Em Parkman Segundo as informações Temos aqui também O Telegames A Rock Que é o Tennis Fabricado pela APF Lá para as lojas Da CIA Lá dos Estados Unidos Lá E ainda Emissão 77 E o console Trazia os jogos De Tennis Rock Rangeball Atrano O Pratic E com acabamento Luxuoso De madeira Detalhes E cromado O controle Do Telegame Rock Tennis 2 Podia ser destacados Lá dos videogames Lá E o console Funcionava Com pilhas Média Média E também O aparelho Contava Com uma Entrada Para o adaptador AC E o Também O outro Game Que é o TV Game O K7 Vezio E aí Desde 1881 Pela Apple O K7 Televisão É o primeiro Console De denominamento Japonês A usar cartucho Não tinha nada De especial Aliás O videogame Tinha tudo Para ser considerado Como um console Na era Pong Pelo seu visual Mais antigo Ao qual Mantinha os controles E botões Giratórios No próprio videogame Apenas 12 jogos Foram lançados E tinham gráficos Similares aos do Atari O Campos É o Campo Vision De 1983 Também foi lançado Por intermédio Da Beto O fabricante De automóveis No ano de 1983 E era um console E era um console Que tinha O estilo Pong O videogame Disponibilizava Apenas 4 jogos O lançador dos plays Não pode agora Continuar no play Como foi lá Que dos consoles Da Philips Da Philips O Odyssey O Odyssey De 1983 Lançado no Brasil Chamado Odyssey 2 Nos Estados Unidos Em outros países A confusão Da Philips Que não quis Colocar o número 2 Porque os consumidores Não sabiam Que o Odyssey Foi o Odyssey 1 Foi o primeiro videogame Do mundo Lançado em 1972 Por aqui O Odyssey Foi um grande Valor do Atari E mais não chegou Nem perto Da quantidade De consoles vendidos E... Sigando aí Temos o Super Game CCE VG 2800 É... O compacto É barato E com a cara Do Colecon Gemini O Super Game CCE É... O VG 2800 Foi um dos equipamentos Concorrentes Da Polyvox O controle Com um botão Amarelo E também De cartuchos Brancos E era a máquina Registrada Desse aparelho Além disso O Super Game CCE CCE Custava aí Quase a metade Do modelo oficial Da Atari E ainda rodava Qualquer cartucho Pegando aí O Super Game Também se pega O 5600 De 1884 É... Com pequenas Modificações Em relação A sua versão É... VG 2800 O Super Game Ele também Era lançado aí Pela CCE Se tornou Um grande Concorrente Por ser um Videogame Barato e compatível Com todos os jogos Da Atari Para concorrer ainda Mais em preço A CCE Simplificou ainda Mais o console Retirando Cromado E outros detalhes Que pudesse subir Os custos E os custos E seguindo aí Temos o CCE O... 3000 Né? Dimensão 135 Aí Que foi apresentado No mercado Dimensão 135 Foi o último modelo Do videogame compatível Com o Atari Pela CCE Por intermédio Aí E deu um acabamento Bem pobre Disponibilidade De controles Que imitavam O usado No console Do Colecon De meninos E esse modelo Equipamento Vinha das versões Da cor preta E vermelha E só dar o dos plays Então pause agora E continue no play Vamos ver agora Que os Os consoles Da Panasonic Aí O 3DO Real F01 Aí Ele foi Foi o primeiro console Usado O sistema 3DO Com arquitetura De 32 bits Consistentes Especificações técnicas Criadas pelo 3DO Company A sociedade Entre sete Diferentes Empresas O console 3DO Possui É um processador Em geral RISC Modelelo AM AM60 De 32 bits Com dois processadores Para animação Em jogos De CD Com ótimos gráficos O Real Panasonic O FZ10 Ele também Ele foi o sucessor Do FZ1 Alternativa De baixo custo Em vez De uma bandeja Motorizada O sistema De carregamento Era manual Situado Na parte superior Da unidade Também possui Uma Uma parte expansão De 32 KB Para um backup Alimentado Para bateria É um software Gerenciado De memória Acompanhava Cabos A ver Com controle Dos jogos Jax Do O The Star 3DO De 1994 Uma interativa Multiplay Foi o primeiro Videogame Da arquitetura De 32 bits Desenvolvido Pelo 3DO O console Consiste É um processador Gerador RISC Com 32 bits Além de uma parte Gráfica Baseada em 2 E com Intruto de Animações De gráfica E tinha 2M 2M De memória De RAM E um driver De CD-ROM E dupla Velocidade Teve também O Twin Famicom Que foi de 1986 Fabricado pela Sharp Em 1986 Foi um dos clones Da Famicom Lançado no mundo No entanto O clone oficial Autorizado Pela Nintendo O console Era o Famicom Que entregava O leitor De jogos E disquete De 31 Para 2 O equipamento Era compatível Com todos os jogos Da Famicom De 60 pinos E dos discos De sistema Ok Só dá um dos plays Não pode agora E continuar No play Vamos continuar Na categoria Dos Master System De 1986 SEGA Master System Tinha visual Moderno Para a época E era tecnologicamente Superior aos NES Além dos jogos Em cartões Era possível Jogar games Em cartões De memórias Colocá-los Na entrada Na parte Da frente Do console Na mesma entrada Havia um local Para encaixar A pistola E o óculos 3D Este modelo Foi apresentado Pela Tectoy Aqui no Brasil Em 1989 Tem o Martin CC2 Também Aqui no Brasil É de 1992 Quando o sucessão Da primeira versão Da Tectoy Lançou ele E é diferente Dos Estados Unidos O novo modelo Não seguiu o padrão Lá de fora Em vez disso A Tectoy Apenas colocou O número 2 No algoritmo romano Eu jogo Alex Kidd Em Miracle World Na memória E pronto O console Era uma alternativa Barata Para aqueles Que queriam O primeiro Videogame E o Martin CC2 De 1990 Com um tamanho Menor Ele é a primeira Versão dele Também Foi lançado Nos Estados Unidos Na Europa Como alternativa Barata Do videogame Não tinha O botão De reset Do console E a saída De áudio E vídeo Foi trocado Pelo conector De saída Do padrão Da SEGA Usado Depois do Mega Drive O videogame Usava a fonte externa E deixando O console Ainda mais leve O Master O Master 63 Compact De 1995 O visual Baseado No 2 Foi lançado Nos Estados Unidos E aí A TECTAI Trazia o jogo Alex Kidd No chip Além de uma saída RF Esse é o botão De reset Utilizando A tampa Alvo Acrílico Dava para Game Game Maníacos Ver a entrada De cartuches E consoles Muito mais peso Da versão americana Porque a TECTAI Colocou a fonte De energia Dentro do console O compacto A forma dele O Super Compact O Master 63 Compact Do projeto brasileiro Da TECTAI Videogame De mão Compatível Com os cartuches Das versões Anteriores E podia Ser conectado A TV Também Por meio De um cabo RF Ou sem fio A antena De sinal Do rádio Ele trazia a entrada Para mais um controle Foram lançados Quatro versões Do console Sendo na cor rosa Com a Com a Mônica Do Castelo do Dragão Essa é a versão rosa As minas Só os caras Que jogam As mulheres também Jogam Vamos nessa E aí O Master 63 Revolucion De 2007 Lançado Da TECTAI Também Mas é o design Diferente E aí Dos outros modelos Que é o modelo Que tem o Sonic Aí Na capa E aí Estampada Do Sonic É 22 Tigo No formato Mega Drive De 6 Dos botões De 132 Jogos Na memória Entre eles Estão Sonic The Ring Alex Kiven The World Marriox E Atlet Best Golden Axe Shinobi Shadow Dance Battle Battle What You Run Fantasy Zone E Bang On Ok Saudosos Plays Continuando Nos consoles Dos saudosos Plays Vamos continuar No Collective Vision De 1982 Que ele foi superior A tarefa E ele trazia O mesmo processador Dos computadores MSX E do videogame Da SEGA SG-1000 Ele gerava Os gráficos Fantásticos Para a época E aí O controle Vinha com Pads E teclados Numéricos Usados em funções Dos jogos E era possível Ver o modo De expansão Que permitia Conectar E jogar E jogar E jogar os cartuchos Com os controles Do Atari 2600 E aí Temos O Antelevision Considerado O rival Do Atari 2600 No mundo Tinha a melhor Qualidade gráfica E os jogos Mas é Bem mais elaborados Por trazer O chip Do CP1600 De 895Hz Do 7KB O áudio AY De 8810 De 1.79MHz Resolução De 320x192Px Embora tenha vendido bem Se é que chegou Perto do sucesso Do maior concorrente Por ser mais caro E ter menos jogos E controles ruins Esse foi Uma boa sacada Viu Esses concorrentes Esses sanguessugas Não sabem Ver o lado do jogador Vamos seguir Na desinformação Dessa dos plays Teve o Antelevision 2 Menor e mais modernos Que a versão anterior Da televisão Já tinha Chegou Em um período Na qual Queda das vendas Do console Que tinha o oportuno De ligar e desligar Controles destacáveis Atualização de chip Conectava a Antelevision Instant Change Que encaixava Os jogos Do Atari 2600 O módulo era Um clone do Atari Independente Com a fonte de energia Saída do videogame Da Antelevision Também teve Uma PFA Fun TV Em 1976 Foi um modelo 401 Fabricado Pela PFA Em 1976 E lançado No Reino Unido Era um clássico Aido Pong Baseado no chip Da erupção 38500 Da General Instrumentes Ele trazia Quatro jogos Tênis Rock Scratch E Rainbow Com acabamento De madeira E detalhes Em metal Prateado E por dentro Trazia nada mais Nada demais Aliás Nada de madeira Era um preto e branco E não havia mercado Para esse tipo de console Ok Sadoal dos Plays Estamos se despedindo Aqui do Museu Incinerante Do videogame Tem uma pessoa Que eu quero apresentar Para vocês Que me aguentou Durante algum tempo Aqui pedindo algumas informações E sobre o evento E aí pode falar Obrigado A gente vai agora Para o Shopping AMC Porque foi o último dia de evento Depois daqui a gente vai Passar o acaba E depois já vai para a Bahia Mas eu coloco Depois direitinho A data aí Eu acho que vocês A data do Shopping AMC Tá bom Beijo E o nome? O nome é Camila Aí Camila Esperamos essas datas aí Tem um parente lá Primos E se você não aparecer Muita gente vai ficar triste Com vocês Obrigado Obrigado pelo evento E abraço a vocês aí Tchau pessoal Tchau